Fala pessoal, sejam bem-vindos a um Carpool BMW, edição super especial porque vocês escolheram lá no Twitter via votação quem que vai participar aqui com a gente e é o nosso digníssimo AD Carry do Academy, o Griff. A gente não tá com ele aqui, a gente vai lá buscar nessa linda nave da BMW. Olha aí, é bom o Griff tá pronto já, porque na nave que a gente tá, a gente vai chegar rapidinho, viu? Vai deixar a gente esperando, Griff. E aí, Griff. Bom dia, Cami. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, tranquilo? Tá preparado pro Carpool? Ah, sempre, né? Bom, Griff, seja muito bem-vindo ao nosso Carpool, o Carpool Sincerão, no meu roteiro tá escrito Carpool Sincerão, é uma coisa bastante intimista. Como vocês já sabem, vocês mandaram as perguntas no Twitter, nós selecionamos as melhores perguntas, as perguntas mais farpudas, com mais emoção, com mais coração. Primeira pergunta, uma pergunta muito simples, do Sr. Condoriano. Após um ano de Academy, como que você se enxerga como jogador em comparação à sua estreia? E como você busca melhorar como AD Carry? Ah, como eu me enxergo, acredito que sou um AD Carry com mais experiência, sabe? Um pouquinho de mais entendimento, não só de como funciona o jogo, mas de como funciona o competitivo. Antes de você entrar no competitivo, tem muita coisa que você não faz ideia, sabe? Muito. Tipo, e não é sobre LOL, é sobre tudo, tipo, pessoas, organização, fora do jogo, relacionamentos, etc, etc. Você aprende, tipo, ninguém te fala, sabe? E você aprende só vivenciando. Então, eu acho que eu sou um cara que tem mais experiência, e como eu faço pra melhorar, eu basicamente mantenho... Eu sou bem regado com a minha rotina de treino, então eu sempre mantenho a mesma maneira de aprendizado que eu tinha antes, agora sem ego também, sabe? Pra sempre continuar aprendendo, independente de quem. E é isso, é o que eu faço pra me manter buscando o topo. Eu acho que isso é muito importante o que você falou, porque as pessoas acham que o Pro Player, ele só precisa jogar LOL bem. Não é só isso, tem muitas outras coisas que você precisa fazer direitinho, né? Enfim, jogar LOL também é muito importante, né? Sim, sim. O pessoal que tá no Prata e no Ouro e quer virar Pro Player tem que subir de elo, mas vocês podem chegar lá. Mas tem outras coisas, tem a relação com a equipe, como lidar com o feedback de coach, de analista, como é que vai lidar com a pressão, é muita coisa, né? É, muita coisa, e tipo, um negócio que é verdade, pra quem quer virar Pro, é muito difícil você virar Pro, e é mais difícil ainda se manter aqui. É um caminho difícil, é muita resiliência mental, então, tipo, eu acho que eu desenvolvi muita coisa, aprendi muita coisa nesse ano. E foi só o começo, sabe? Então, é bizarro o quanto você precisa saber pra chegar no topo, sabe? Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Um pouquinho mais velho, já mais experienciado, sabe? Mas você já consegue dizer que a carreira de Pro Player até aqui te deu um desenvolvimento pessoal também? Lógico. Liga Filagens no geral me deu um desenvolvimento pessoal, sabe? Toda essa disciplina que eu tive que ter, dedicação, foco, eu aprendi com o LOL que o que eu quiser, eu consigo se eu me dedicar muito. Eu entrei um pouco tarde no competitivo, sendo honesto, né? Porque normalmente você anda mais cedo, mas eu só consegui ter essa vontade mesmo em 2020. Tipo, 2020 foi quando eu tentei e eu já consegui virar Pro, entendeu? Então, eu não me virei mais velho e eu acho que foi legal, porque eu vivi mais. Então, foi mais fácil pra mim me adaptar, me lidar com mais pessoas, porque eu sou um pouquinho mais velho. Então, eu entendo um pouquinho mais da vida, mesmo que não muito. Muito bem, a nossa segunda pergunta é do Taki. Como é que foi a sua reação quando chegou a proposta da PEN? Primeiro, chegou o follow, na época do Ericão. Aí eu já falei, o que é isso aqui? Tem um cara verificado a mim seguido, sabe? Tipo, o que é isso aqui? Aí, logo em cima, ele deu follow, logo em cima já mandou uma DM, tipo, eu tava no Twitter na hora. Na hora que ele mandou DM já, eu já falei, nossa, estourando, estourando. Não consegui dormir, tipo, não conseguia pensar, tipo, na hora que ele começou a conversar comigo. E, tipo, foi uma conversa que demorou semanas. Então, foi as piores e melhores semanas da minha vida, sabe? Porque, tipo, muita ansiedade, muito, tipo, o que é isso? O que vai acontecer? O que não vai acontecer, entendeu? Primeiro time, ainda mais a PEN. O time que eu sempre torci. Pergunta do que desastre. Qual que é o seu maior sonho nos esportes eletrônicos? No nosso cenário. Ganhar o Mundial é impossível agora. Tipo, não é impossível, impossível, mas, tipo, pô, não tá no meu alcance. Pra mim, é dinastia a palavra que define o que eu quero. Criar uma dinastia onde, tipo, até quando eu parar, quando perguntem quem foi o melhor, a resposta seja eu. É dominar tanto, tipo, o que a Team Liquid fez, que foi back to back to back. Campeão foi quatro vezes campeões, tipo, seguidos. Te preocupa querer criar essa dinastia e ter começado tarde, teoricamente, com 23 anos? Não, porque aí eu posso ser um jogador que vai ficar por mais tempo, né? Vai sair mais velho, porque, sei lá, eu não vou ter burnoutado, eu não vou ter... Minha mente, tipo, tá com fome de LOL, sabe? E, tipo, eu não acredito que idade tenha referência com alguma coisa, sabe? Eu acho que você toca num ponto muito bom também. Ninguém sabe quando que a pessoa começa a ficar ruim em jogo por causa de idade. Sim. Se a gente for parar pra ver, LOL nem é um jogo que demanda tanto reflexo e coisa desse tipo, quanto, sei lá, um Street Fighter da vida. Pois é. E Street Fighter tem gente com 40 anos que joga e é muito bom. Pô, CS, pede mais reflexo e tem gente, tipo, o mais velho, eu acho que tem 38, tem 9, algo assim, se não me engano. Tipo, o próprio Firenze é mais velho, pô, jogando bem, entendeu? Então, eu não acredito nesse estigma da idade, sabe? Pra mim, não existe. Eu acho que como é uma coisa muito nova também, ninguém sabe exatamente. Pois é. Quando que vai parar, não tem muito pra onde olhar, é uma coisa recente ainda, né? Exato, é, por isso que eu acho que tem um pouquinho de, não vou dizer preconceito, tipo, assim, sabe? Com essas pessoas mais velhas, assim, que tá entrando no LOL, começando a jogar, porque, tipo, tem 23, realmente. Tem gente com 17. Dizem que essa pessoa com 17, ela vai ter mais tempo pra se desenvolver, mas, tipo, 10 anos pra ela vai ser 10 anos pra mim, entendeu? Sim. Você pretende, pô, acho que você já respondeu essa pergunta, mas a Farmy perguntou. Você pretende continuar competindo ou pensa em se tornar influenciador? Um salve pro Farmy aí, esse cara é muito gente boa. É, inclusive, é... Não, eu não pretendo virar influenciador, eu quero competir, acho que é o que eu mais quero, é o que eu mais amo fazer. Eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso, de jogar LOL. Meu futuro me guarda, tirar conteúdo pra um jogo que eu gosto tanto, eu vou estar feliz fazendo, entendeu? Se me fizer feliz, eu vou fazer. Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui do nosso destino, a gente vai continuar as nossas perguntas em outro lugar, que vocês já já vão ver. Porém, antes eu vou fazer uma última pergunta aqui da nossa nave BMW. Grif! Você acha que está preparado pra jogar o CBLOL? Ah, eu acho. Eu acho. Acha, é? Eu acredito, confio no meu potencial 100%, cara. Acredito que não seria dar um passo maior que a perna, acredito que as primeiras partidas iam ser, tipo, sabe, me acostumando e tal, mas, cara, acredito muito no meu potencial mesmo e sou muito confiante. Você acha que não ia ficar tenso? Sem medo. É a resposta mais lógica possível, porque de nada adianta você treinar por um, dois, três anos no Academy e aí vão te perguntar se você quer jogar CBLOL? Não, acho que eu não tô pronto. Pô, vai jogar, cacete. Você não vai saber se até você jogar, entendeu? Exato. Não tem como eu falar aqui, não. Eu acho que sim. Tá treinando pra isso. Eu quero jogar e eu quero bater nos caras, entendeu? Se eu chegar e só apanhar, talvez não era a hora, mas eu só vou saber quando jogar, entendeu? Muito bem, agora estamos aqui ao ar livre pra continuar nossas perguntas e respostas junto com o Griff. Uma pergunta muito importante aqui, talvez a mais importante de todas. Você ainda canta música motivacional de anime no banho? Droga. Cite exemplos. Sim, Happy Scanner, alguns dos sete minutos. Eu cantava antigamente, mas eu tive que parar, porque aí eu evoluí um pouquinho mais, agora é mais... Mas você cantava em japonês? Não, não, é rap de anime brasileiro, os caras faziam. Tipo, rap do Itachi, do... É, esse aí mesmo, exatamente. Ah, cara, que vergonha, cara. Deixa eu te perguntar, o Gil quer saber, qual o momento que você parou e pensou, Eita, eu realmente consegui e olha onde eu cheguei. Ou não tá nesse momento ainda onde você para e olha? Tem muito chão pra trilhar, mas eu acho que quando eu vim a primeira vez aqui pra tirar as fotos pro nosso anúncio, eu lembro que quando eu entrei naquela casa da PEN, eu lembro de ver muito estranço lá, tipo, sabe, com o fundo lá, quando você estrava no começo e tal, e eu falei, cara, eu tô na casa da PEN, sabe? Tipo, na primeira GH do Brasil, tô aqui. Aí deu aquela, sabe, animada assim, mas eu não paro muito pra pensar nisso. E uma pessoa que sabe que foi a primeira Game House do Brasil, olha só, adorei. E como tá sendo a sua experiência na maior organização do Brasil? O Xigas perguntou. Boa, tipo, eu não posso responder muito bem essa pergunta, porque foi esse tempo de Covid, a gente não ficou na GH, não ficou no Otso, então, assim, tá sendo boa, porque eu tenho suporte online, mas, sabe, não tenho essa experiência, então não posso responder bem essa pergunta. Não vivi ainda. Pergunta do PEN Maze, quando foi o seu primeiro contato com o League of Legends e quando percebeu que queria ter isso como profissão e seguir no competitivo? Meu primeiro contato com o League of Legends foi numa final que você jogou, uma XMA que a PEN ganhou de 2x1, eu lembro disso, então, tipo, eu nunca tinha jogado, jogado o jogo, eu não conhecia, e aí um amigo meu me convidou pra assistir essa final e ele torceu pra CNB, então, assim, eu já cheguei rivalizando com ele, falei, não, vou torcer pra esse outro time. E quando eu quis, sabe, tipo, eu quis fazer isso, foi uma final do Mundial, porque, tipo, eu vi a final, eu vi eles levantando o troféu e eu pensava, putz, eu quero essa sensação, sabe? A meta é levantar um troféu num evento presencial? Cara, eu levanto um troféu e ligar pra minha mãe, e eu quero ouvir a voz dela. Ao mesmo tempo, enquanto eu levanto o troféu? É, não, acabou assim, aí eu quero ligar pra minha mãe e falar, mãe, eu consegui, eu ganhei, e aí eu quero, sabe, eu quero ouvir ela falando, eu quero sentir a emoção na voz dela, eu quero dar, assim, meus pais já falam, putz, você me orgulha muito, a gente se orgulha muito de você, mas, tipo, pra mim não é o suficiente, sabe? Eu quero que eles se orgulhem o máximo que podem, assim, que podem, então, tipo, ganhar um troféu, levantar um troféu, ligar pros meus pais, assim, meus amigos, falar, sou campeão, acho que é a sensação que eu quero agora, sabe? Bom, provavelmente não vai precisar ligar pra ela, acho que ela vai estar lá assistindo. É, 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 deu certo sim, ela vai estar lá. Qual nota você daria pra esse ano, pra você, são várias, várias etapas da pergunta, qual nota você daria pra esse ano? Seis. Seis. Foi abaixo da minha expectativa, sabe? Tem sonho de fazer bootcamp? Sim, sem spoiler muito, mas vou estar fazendo no próximo ano agora, olha, bem legal, quem quiser saber mais tem que assistir minha live, que eu sempre falo pra onde eu vou. Fala o link. É, fb.g.g.brifilon1, só colar lá, tamo junto, que aí eu já vou fazer aquele, vou falar, lá eu respondo pra vocês, quer saber? Só arrastar pra cima e entrar no link. E por fim, quais são as expectativas de Pen Griff para o ano que vem? Você já deu spoiler do bootcamp agora, que o pessoal vai conferir na live, mas o que a gente pode esperar? Cara, acredito que pra 2022 vocês podem esperar que eu vou me dedicar mais ainda, pra chegar onde eu quero, como eu já disse. CBLOL é logo ali, é onde eu me vejo, é onde eu quero estar, e é onde eu vou chegar, entendeu? Então, eu acredito que 2022 vai ser o ano que eu vou jogar CBLOL, e eu tenho muita fé nisso, e confiança que vocês vão ver lá. Murfano e dando gap em vários adeus, eu garanto. Ah, e tomara que presencialmente, né? Porque, nossa senhora. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado, Griff, pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado conhecer mais do Griff também. Um grande prazer estar aqui. Uma grande personalidade, dá pra ver que o menino tem futuro, tem potencial. É, eu queria agradecer também só o BRTT por ter me feito vir pra cá. Vou dar um salve aos meus amigos da BroadHood, que sempre estão me acompanhando, sempre estão me fortalecendo bastante. Vamos fazer virar. Muito obrigado também a BMW por esse lindo convite, o pessoal que mandou as perguntas. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo, e a gente se vê no próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri